Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney tem informações pra gente, porque ali na Lagoa Maior está acontecendo uma obra, né? E por conta desta obra vai ocorrer o desvio aí na pista de caminhada, Sidney, é isso? Oi, Ana, novamente, bom dia pra você, Antônio e Luiz e todos da programação. Isso mesmo, estamos aqui ao vivo na Lagoa Maior, onde, costumamente, as pessoas gostam de fazer caminhada nas manhãs, nas tardes da cidade. Isso mesmo, quem já passou aqui pra Lagoa Maior já deve ter presenciado uma obra. Essa obra é da construção de um deck que a Prefeitura está executando aí já há algum tempo. Inclusive, nós vamos falar aqui como é que está a situação dessa obra no momento. Ela já está bem avançada, inclusive, está agora numa etapa que precisa de um espaço aqui, que vai, justamente, ocupar um trecho aqui da pista de caminhada. Pra quem gosta, né, de caminhar por aqui, ela terá um pequeno desvio. É apenas num trecho, por enquanto. Inclusive, eu pedi pro nosso cenografista, Natan Arrancão, mostrar. Já está em obra aqui. O trecho é esse aqui, bem no centro dela. Próximo aqui, é onde já se pode ver que já está sendo construído aqui o retorno. E esse pequeno desvio aqui, essa era preenchido com pedrisco, né, pra ajudar aí e facilitar nesse desvio aí. As pessoas que gostam aqui de caminhar pela Lagoa Maior, devem ficar atentos agora, né, nesse desvio aí. Porque vai precisar, né, pra continuidade aqui da obra. É um pequeno desvio, mas é significativo. As pessoas devem ficar atentas. Mas está sendo bem elaborado aqui pra não colocar em risco aí a caminhada de quem gosta, né, de caminhar aqui, que é uma caminhada muito saudável. Muitas pessoas gostam de fazer essa caminhada aqui. Porque é importante, né, essa é uma obra aí que, segundo a Prefeitura, está dentro do pacotão de obras da Prefeitura. Que vem aí com o objetivo aí de fortalecer ainda mais, né, esse turismo, essa área de convivência coletiva aqui em Três Lagoas. É um ponto bem considerado turístico da cidade. Muitas pessoas gostam de fazer caminhada, tirar fotos, prestigiar a paisagem aqui. Então, essa obra vem pra contribuir aí bastante no lazer, no turismo, no comércio local. Deve intensificar bastante ainda o movimento, inclusive, aqui na Lagoa Maior, né, Ana? E esse é um desvio aí que fica em destaque aqui, principalmente pros quem gosta de caminhar. A gente gosta, a gente costuma ver muitas pessoas caminhando aqui. Então, pra eles terem redobrado a atenção agora aí nesse pequeno desvio, o que vai acontecer aqui, nesse pequeno trecho aqui da Circular da Lagoa. Anam.